Jesus Senhor amado Jesus Senhor amado Jesus Senhor amado Eu só posso te agradecer Jesus Senhor amado Vim dizer muito obrigado Por cada bênção que dos céus eu recebi Jesus Senhor amado Vim dizer muito obrigado Porque sei que me ajudaste até aqui Recebe esta oração Que é para agradecer Tudo que fazes por mim sem eu merecer E como os teus sonhos São mais altos que os meus Eu agradeço tudo que o Senhor me deu A minha oração Tocou o teu coração Que me respondeu Com graça e salvação Jesus Eu só posso te agradecer Tudo que eu preciso Até o impossível Senhor faz o milagre Pois só tu tens a chave Jesus Eu só posso te agradecer 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 Eu só posso te agradecer